Bom, hoje eu estava jogando a nova versão do Minecraft da 1.18. Eu queria testar pra ver como que era jogar na nova versão e pra ver o que tinha mudado. Pra quem não sabe, agora dia 30 lançou a nova versão 1.18, que é a versão das cavernas. E basicamente tudo era maior, cara. Os espaços eram maiores, tinham mais mobs, entre outras coisas. Cara, tá muito divertido essa nova versão. Eu recomendo demais que vocês joguem, então caso vocês queiram jogar, joguem, velho. Tá muito boa. O único problema dela é que ela não tá bem otimizada. Então pra quem tem um PC não muito bom, vai ter algumas dificuldades pra poder rodar. Meu objetivo é zerar o Minecraft e também explorar as novidades dessa versão. Será que eu vou conseguir zerar o Minecraft nessa nova versão? Então assiste o vídeo até o final pra vocês verem se eu consegui ou não. Só lembrando também que existe um pessoal que assiste os vídeos e não deixa o like no vídeo. Então, é sério, deixa o seu like. Não custa nada pra vocês. Então, entra na sua conta rapidinho se você não tá logado. É rapidinho. Deixa o like. Ajuda a gente aí. Beleza? E também, se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever. Porque nós estamos quase com meio milhão de inscritos. Então, ajuda a gente a bater essa meta antes do fim do ano. Bom, caso você não saiba, eu faço lives. E caso você queira acompanhar, é só acessar o link na descrição. Tô ansioso, vou falar bem a verdade. Agora eu tô animado, velho. Vamos ver. Eu tô curioso. Vamos lá, senhores e senhoras também, pessoas do chat. Vamos lá. Vindo 60 FPS. É... Cara, abri. Ok. Vamos ver uns FPS. 30 FPS. Vamos dar uma... Vamos ver se melhorou. Cara, 50 FPS, 60 FPS, 70, 60... Cara, não tá tão ruim, hein? Putz, tem um barquinho aqui perto, velho. Ah, é o timer. Foi mal. Só pra avisar, esse timer aqui é só pra ter uma noção de tempo, né, velho? Feio o seed. Cara, confia. Essa seed dá bom ainda, velho. A gente não pode não pegar um tempo rápido, tá ligado? Mas vamos zerar pra ver que dá. Só aqui, né? Minera. Vamos zerar essa seed, velho. Vamos vendo aqui, velho. Vai que sai alguma coisa legal daqui. Mano, quero ir pras cavernas. Tô curioso, velho. Tô animado. Eu devia fazer live, tipo... Deixar uma nova versão. Desenho vídeo pra trás de live. Mãe de férias. É da hora. Será que a gente já vai pra cavernas logo de cara? Ó, dá pra ir nether já, velho. Nether já, já. Vamos nether, pessoal. Já, já. Já dá pra ir nether já, já, hein? Dá pra ir agora, na real, já. Mas eu queria dar uma exploradinha nesse mundo antes, tá ligado? Vocês não concordam? Dar uma olhadinha no mundo, né? Cara, por que que eu quero não? O intuito não é só zerar. Uh, olha que a gente achou que foi por recompensa do coração das cartas. A geração de mundos tá diferente. Vocês podem perceber aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui pelos lados, aqui. Oh, obsidian. Já peguei até aqui uma picareta aqui, fazendo estratégia de main hunt, já muito louca. Cara, a direção do mundo tá diferente. Tá muito bacaninha isso. Cara, mas... Hum... Vamos ver aqui. Uma coisinha. Acho que eu peguei a madeira. Já vou pra baixo. Queria achar uns outros biomas, tá ligado? Uh... Calma aí, que aqui tem coisa diferente. Umas abobrinhas ali. Vamos ver. Cara... Não era assim, né? Eu tenho certeza que não era assim, essa parte de pedra aqui. Que da hora, velho. Hum, bioma de jungle, cara. Bioma de jungle. Aqui por perto. Cara, vamos ver quantos FPS a gente vai ficar ali no bioma da jungle. Eu atualmente tô com 160. Cara, tá bom pra caramba! Tá bom demais! As árvores tão altonas. Sim, sim. Eu senti isso também, velho. Quase taquei fogo em mim mesmo aqui. Essas árvores não eram tão altas assim, velho. Muito legal isso, mano. Vamos ver se a gente acha mais algum bagulho da hora. Bioma novo. Essas árvores de madeiras claras. É bioma novo isso? Eu quero ver as montanhas grandonas. Sabe aqueles biomas de Grand Canyon lá grandão? Isso é da hora, mano. A gente dá uma olhadinha nisso. Uh... Cara, olha isso daqui. O que já tá mudando. Olha o que já tá mudando no jogo. Cara! É muito bicho lá dentro. É muito bicho. É muito bicho. É muito bicho. Eu preciso de ferro. Se não, não troco lá embaixo, velho. Eu não consigo entrar nas cavernas atualmente, do jeito que eu tô. Não tem como, velho. Vamos ver aqui. Cara! Olha essa entradinha aqui, que louca, velho. Vamos dar uma olhada lá. Cara! Velho! Tá muito legal isso. Tem lavinha ali já. Não é lava, mas tá claro. Cara, olha isso daqui. Que da hora, velho. Fica essas ferrinhas aqui. Eu não vou usar, mas... Só por desencargo. Vamos descer mais, vamos descer mais. Vamos ver se tem mais caminha. A gente já tá indo na parte das pedras pretas lá, velho. Cara, eu queria muito achar aquela caverna, tipo, grandona. Tipo, grandão mesmo, sabe? Isso é muito da hora. Uhul! Olha que a gente achou os blocos chinin-chin-chin, velho. Cara, eu acho muito louco esses bloquinhos. Eu acho muito legal, velho. Como faz isso? É... Isso daqui virar um cristalzinho. Eu não sei, velho. Desculpa por ser leigo no Minecraft. Eu tenho que fazer o cristalzinho pra fazer aquela... Como se chama? Aquela luneta, velho. Não? Eu queria muito achar a parte, tipo, com muita lava pra mostrar pra vocês. Eu joguei isso daqui, tipo, com o Pedro, um beta, assim, sabe? A gente tava vendo. Mas a gente não fez nada de vídeo, assim, porque era muito pesado, mano. Que camada a gente tá? Nossa, menos dois. É verdade. Agora as camadas vai abaixo de zero, né? Eu tinha esquecido disso também. Isso é uma novidade. Cara, vamos dar uma olhada pra ver o que tem aqui embaixo? Tô curioso. Bora. Ah, não. Nem ferrando! Ah, não! Não! Não, eles tiraram! Ah, cara, que maldade! Não! Não! Não acredito, velho. Segundo. O joguinho. Cara, será que é verdade? Tava aqui. Vocês viram claramente, né? Tô movendo. Uh, olá, senhorita caverna. Tudo bem aqui? Tá, beleza. Cara, olha que bagulho da hora, mano. Tem diamantes ali, velho. Mais diamantes ali. Cara, que da hora, velho! Cara, muito... Mano, que insano, velho. Que bagulho massa, mano. Velho, muito da hora o tamanho do buraco, sabe? Pegar essas dimas aqui. Não queria ter que me aproveitar tanto assim do escudo, mas... É a vida. Cara, ainda não é... A gente não tá na melhor parte, que eu tô ligado. velho. Tem mais coisa da hora ainda. Mas eu queria muito achar, velho. Cara, não é aqui que tá lá. É sim, pra cá. Cadê esse? Pesadelo, velho. Lava aqui. Uma só, velho. Tá de sacanagem? Não, velho. É muito pouco. Cadê o mar de lava, velho? Isso é maldade. Isso é maldade. É disso que eu tô falando. Netherzinho já já canta aqui. Cara, mas eu queria muito achar uma parte aqui de... De mar de lava pra mostrar pra vocês logo de cara, tá ligado? É muito hype, velho. Tudo bem? Vamos vendo aqui. Vamos fazendo aqui as coisas. Opa. Nossa, esse é um pouquinho maior, só. Ok. Nether mudou alguma coisa? Acho que não, né? Hello, Nether. Tá bom. Tudo bem. Bastião. Lá vamos nós. Deixa eu pegar essas coordenadas aqui. Ah, menos 18, 169, 106, pessoal. Notem alguém, por favor. Caso precise. Bastião não vai precisar, mas... Por fim das dúvidas, né? Beleza, tá aqui pertinho. Tudo bem. Cara, tô com medo. Eu lembrei agora. Começa uma nova versão. E tentar fazer a play do barquinho. Imagina que não funciona. Então, vamos fazer o seguinte. Pra ter certeza que funciona ou não, vamos testar aqui, tá ligado? Ah, tá safe. Funciona ainda. Beleza. Eu não sabia. Ok. Dá pra gente limpar a parte de cima ali rapidinho primeiro. Depois a gente faz a parte de baixo. É housing esse, não? Eu posso estar enganado. Os especialistas aí de speedrun aí, colaborem aqui comigo. Please. Safezera easy. Mano, olha o tanto de brute, velho. Caramba. O jogo não facilita nada pra biscoito. Vem cá, seus imbecil. Como limpar o baixo rapidamente? Tinha um outro aqui, que eu me lembro. Tinha um por aqui. Tá certo. Aqui abaixo tá os ouros. Não. Não tava aqui. Então tá confundindo. Ah, tá. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Fazer um peitoral, só por, sei lá, capricho. Ah, essa comidinha. Isso aqui, essa lá. Dá pra fazer mais uma calça. Cara, o bom do novo Nether é isso, velho. Você sai daqui tipo full iron. É muito bom, velho. Gosto demais, velho. Tá, tem um clã embaixo. Agora fazer o baixião. Cara, mas parece que tá tudo maior, velho. Não sei dizer muito bem. É estranho. O meu medo é achar um bichinho aqui de presente, tá ligado? Cara, sei lá. Não sei se é meu foco, o que que é, velho. Eu tô com certo receio de cair na boca aqui do Diego, velho. Ninguém vai ter dessa piadinha. Vou fazer isso aqui bem safe, velho. Vou fazer tipo igual eu sempre faço quando tô jogando main hunt. Nem faço o bagulho certo. Essas novas versões aqui, tipo, não dá pra você fazer o bagulho tipo na moral, tá ligado? Cara, eu só queria entrar lá no baixo, velho. Me deixa, por favor. Tem entrada. Uma entradinha. Obrigado. Finally. Ah, não. Ele não. Esse bicho é suicida, velho. Vou vir aqui pra dentro, velho. Tenho medo daquele bicho ali, velho. Sei lá, tá diferente, parece. Não sei dizer muito bem. Não posso dropar aqui, velho. Bro. Ok. Se tiver mais aqui por perto, vai chamar atenção. E aqui esse bloco tá alto. Agora eles vão pegar e dropar muito as pérolas, porque eu sou um meio muito sortudo, tá ligado? Só tinha obsidians. Obsidians chorosa que é importante. Eu gosto tanto desse bloquinho. Ah, não, não é esse aqui não. Confundi. Puta, ali eu quero. Cara, eu gosto tanto de obsidians chorosa, velho. Eu acho tão bonitinho o bloco. Tipo, e é tão útil, velho. Só queria as pérolasinhas, né, velho. Umas doze, assim, tá ligado? Já tem já um segurança aqui que não vai dar merda. Cara, sei lá. Parece que tudo fica mais difícil quando você não conhece as coisas, né? Tipo, por causa dessa versão, tá ligado? Vamos lá, porcão. Queime. Queime. Queime, porco. Meu Deus, calma. Tá. Será que você chama a atenção de tudo deles aqui? Calma aí. Vou fazer um outro drop aqui pra eles. Pra vocês verem. Tá. É o seguinte. Pode dar merda, mas... Acredito que não vai dar. Eu acredito. Meu Deus. Ferrou. Tinha esse Kid aqui ainda. Bom que, tipo, dá pra você mesmo se usar como isca, tá ligado? Calma, calma, calma. Tem pera lá, tem pera lá, pera lá. Não tem nada. 37. E aí, mano? Suave. Cara. Um desgraçado que tava aqui, velho. Esse bichinho tava pegando os ourinhos, velho. Meu Deus, ferrou. Uh, calma. Isso aqui eu não vou... É isso. Vou ter que caçar Enderman mesmo lá no Overwatch. Tá, fiquei forte, pelo menos. Mas sei lá, tá ligado? Já deve ter spawnado os drops que eu fiz lá naquela hora, então... Nem vale a pena voltar. Vou ter que caçar fortaleza nas cegas. Posso ver se eu vejo um gato depois de anos aqui. Principalmente nesse... Nesse modo aqui. Vou voltar lá pra cima, porque aqui não deu nem um pouco bom, velho. Ok, talvez tenha sido uma escolha de Steins Gate eu ter voltado aqui e ter achado essa fortaleza sem querer. Isso foi bizarro até, eu diria, velho. Parece que o sentido de sorte realmente funciona pra mim, velho. Eu falei, sorte, ativar. Funcionou, cara? Qual que é a chance? Eu voltei aqui, sem salabinha, parece aquele bagulho. Fiquei, caraca, velho. Qualquer pessoa que ache que olhasse isso, velho, e não tivesse em live, diria que eu tava usando alguma coisa, assim, pra não ser, pra ser errado também. Mas foi estranho, tipo, eu voltar aqui pra trás e a fortaleza tá ali, tá ligado? Parece que, tipo, realmente eu falei, assim, ativar, ativa sorte, modo sorte ativar, apareceu, tá ligado? Bizarro, mano. Cara, agora é a hora da gente pegar e falar assim, pelo amor de Deus, velho, aparece um baú, velho, pra pegar a cela. Cara, tá dificinho de achar os Blaze nessa fortaleza. Ah, só pra falar. Escolha esse aí, por favor. Cara, será que não é que pra trás... Até agora essa parte tá me chamando a atenção, sério. Não, não tá, será? Isso tá me chamando a atenção faz muito tempo, sério. Chega a ser até bizarro, velho. Ah, cara, nossa, que raiva, velho. Ah, vai se ferrar, velho. Ah, que raiva, mano. Essa parte tava me chamando a atenção fazia muito tempo, velho. Eu só fiquei quietinho, eu falei, mano, essa parte tá me chamando a atenção, velho. Ah, que raiva, velho. O bagulho tava aqui mesmo, mano. É o poder. Que poder de quem? 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 Oxi. Caramba, você falou um monte na minha frente. Vou pegar oito. Porque eu não tô muito confiante com a minha sorte, velho. Cara, eu diria que o meu drop rate não foi ruim. Eu só nem precisava de baú, velho, mas eu não tô achando. Cara, mas como que eu faço, velho? Eu também acho que é no bioma azul, mas... Eu não acho o bioma azul. Era pra ele ficar colado no vermelho, mas... Eu não encontro. Porque o bioma azul, ele é colado no vermelho, tipo, normalmente, sabe? Aí eu não ia achar nenhum bioma azul até agora, tipo, mesmo estando em bioma vermelho o jogo todo. Eu achei bem esquisito. Mas isso também pode ser por conta do fogo, sabe? A névoa. Atrapalha bastante. É, pessoal. Não vai rolar, não. Bioma azul... Nada. 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 Eu ia botar lá no overworld, caçando o endermen. Cara, vou fazer o seguinte. Ainda vai sair daqui. Vamos pro overworld. Eu cansei de procurar o bioma azul, cara. Eu nunca acho. A única coisa que eu não achei mesmo foi o bioma azul, velho. Desisto, desisto, desisto. Vamos pro overworld, velho. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três. Vamos para o overworld. É melhor. Bora. Não dá, pessoal. Não deu. Troca os porcos. Não dá, velho. É muito demorado. É muito demorado. É muito demorado. Tá bom até, acho. Já tem até aqui, ó. Vai ficar de noite também. É isso que a gente precisa, sabe? Que fique de noite, que a gente consiga agora achar endermen. Cara, calma aí. Vamos dar uma olhada passadinha por ali. Eu tenho ferro? Tenho. Vou precisar de lã pra fazer camas e explodir o dragão. Cadê? 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 Barquinho? Aqui. A gente vai um pouquinho mais pra longe e faz outro portal. Caverna subaquática, é isso? Meu Deus, eu vou acabar morrendo aqui, velho. Se você importa, eu lembrei só agora. Tá. Porta? Sim, pra pegar e fazer esse bagulho aqui pra poder não morrer. Se não, eu morro afogado, entendeu? A gente vai ficar agora, tá explorando. Talvez. Talvez nunca tenha sido do Espírito. Talvez seja só a exploração. Vamos vir pra cá. Então quer dizer que tem uma caverna. Uh. Realmente. Ah, morro não. Eu tô fora. Estala Tic Tic. Acho que é assim que se chama. Queria achar elas. Não era pra elas estar por aqui? Cadê elas, velho? Cara, é muito aberto isso aqui, velho. É muito grande. Olha o tanto de mob. Imagina eu fugir disso daqui, tipo, de três pessoas, mano. Cara, eu queria muito achar o bagulho pra mostrar pra vocês, de verdade, velho. Que raiva, velho. Se dá pra mais ir pra lá agora e ter alguma coisa decente. Cara, difícil. Só falece. Não, de novo, não. Não, eu pensei que eu ia sair num lugar bom. Mas não, eu não saí num lugar bom. Ah, pessoal. Nossa, tá muito... Velho, tá muito difícil esse jogo, velho. Eu teria que dar um jeito de sair daquele bioma, mas... Não parece que isso tem como, velho. É impossível aquele bioma, velho. É, a aranha vem num bloco um por um. Isso eu não sabia, mas é legal isso daí. Faz sentido. Não, 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 não. Ah, isso é maldade, velho. Não, não, não. Explode. Desgraça, velho. Calma. Dale. Por um momento isso aqui podia dar muito ruim, velho. Vamos voltar lá e ver se a gente acha mais um Zenderman. Velho, mas só que, tipo, sei lá, apontou, tipo, diretão. É, quer dizer, dropou logo de cara. Eu pensei que ia ser mó difícil de dropar. Mas tem uma opção legal também pra como eu conseguir... Eu lembro que tinha pra cá um pouquinho mais. Eu tinha visto um monte de bicho pra cá. Ai, meu Deus. Cara, olha o tanto de bicho que spawnou ali do nada. Tô até com medo de pegar e vir por aqui, velho. Deixa eu montar esse daqui primeiro. Ah, tá bom. Eu tô mostrando a estacar zero? Sério? Cara, vou lá pro Nether lá. Três de comida. Ai, meu Deus. Dá paciência pra mim, Deus. Se você não me der paciência, eu desisto disso. Ah, não. Eu não acredito nisso. Eu gastei um portal, velho. Graças. Mas eu saio aqui na superfície. Então, isso é lucro. Eu consigo ir lá buscar comida. Então, tipo, não foi tão ruim. Mas que escolha. Beleza. A metade de noite ainda. Melhor ainda. Cara, isso não foi tão ruim. Foi muito bom, na verdade. Cara, eu vou fuder certão. Bravo, velho. Nervoso. Pudia aparecer agora. Cara, eu tô muito animado pra ver como é que tá... A parte desse Nugger Road, tipo... Com as cavernas, sabe? Misturada. Quero muito ver isso. Cara, olha que da hora. Essa montanha. Tipo, grandão, tá ligado? Muito da hora. Tem algo legal ali. Enderman. Dropou. Pode ficar pro barco. Não, eu queria sim. Mas vai fazer o quê? Faker, né, velho? Cara, desvie de tudo, velho. Ok, tudo bem. Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Gostei muito, velho. Meu Deus, parece que... Deus pegou e falou assim. Vai, meu filho, toma. Volta aqui, amigos. Eu só quero ser seus amigos. Tá bom, vem você primeiro. Vem. Vem aqui, por favor. Ok. Fora aqui, seu kid. Opa. É ele e você, cara. Por quê? Cara, é muito diferente, né? Mas, obviamente, vai ser... Cara, eu não acredito que eu tô vendo um bioma plano, velho. É caô isso aqui, hein? É ilusão. Não tô acreditando. Cara, olha que da hora. Ele é mais chatinho de conseguir as coisas, tá ligado? O pedido não interesse mais rápido. Dá pra dormir numa cama pra não interesse mais rápido ou não, pessoal? Acho que não, né? Vou vir pro lado errado. Eu volto pra cá, no fim das contas, tá ligado? Estraba, não? Cara, eu já passei, velho. Agora quebrou. Eu rodei. Não rodei nada, tem mais isso aqui. Tá lá. Seiscentos e... Seiscentos e seis. Por favor, diz que é aqui. Só pode isso aqui. Diz que não mudou os bagulhos do Minecraft. Volta, por favor. Nice! É aqui nessa praia. É aqui nessa praia, velho. Não tem F3G! Vamos imaginar que seja nessa tink aqui, então. Era 4x4? Eu me esqueci agora, velho. 9x9? Eu me esqueci. Puts, velho. Como que era, velho? Acabei esquecendo, velho. Alguém lembra? 4x4, né? 404. Cara, eu acho que não é aqui, mas... Vamos descer só pra vir das dúvidas? Vai ficar de noite, na real, velho. Tinha um deserto aqui por perto, não? Cara, pra isso não chegar nunca, velho. Meu Deus! Cara, da próxima vez, Minecraft, coloca a atualização, sei lá, desse organismo no céu, velho. Por favor. Cara, o bagulho apontou que era pra lá, velho. Caramba, cara. Eu só queria achar o bagulho, velho. Isso aí, cara. Fiz demais! Pra aqui, né? Pra aqui. Cara, eu lembro que eu tinha apontado pra cá. Vamos ver onde é. Pra lá! Ferrando, velho. Medi errado mesmo. Ah, por que eu apostei que era ali, velho? Pra cá não é. Tá entre essa e aquela chunk. É, essa... Essa daqui no meio, na real. Eu queria tanto ter o F3G, velho. Essa chunk aqui do meio, velho. Eu não duvido, velho. É aqui! É aqui! Não tem como não ser. Cara, eu peguei... Eu sei lá, velho. Eu taquei três vezes pra ter certeza, tá ligado? Vou ficar muito triste por aqui, velho. Eu quero ver como que isso vai se comportar nas cavernas, velho. Eu tô muito chateado. E eu vou ter que conseguir pérola ainda, claro. Eu vou ter que voltar pro Nether ainda, tipo, pelo portal. Dá um jeito de conseguir as pérola quando a gente vai levar mais uma meia hora ainda. Cadê? 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 Não é aqui. Pode estar de brincadeira, né? Com a minha cara. Eu vou lá em cima, subir de volta, tacar olho só pra ter... Cara, eu não acredito que não é aqui mesmo, velho. Eu vou subir lá em cima de volta, vou tacar olho e vou direto no lugar onde a gente tá caindo. Porque parece que não tava sendo um bagulho do 4-4, velho. Sei lá, mano. Embaixo da água, na caverna. Cara, será? Eu vou me arre... Cara, eu juro também que eu confio no outro, mas... Como é o Luigi, que é... Eu vou confiar dessa vez. Luigi, eu vou confiar em você. Mas se você me desapontar, cara... Eu acho... Cara, não é possível que seja, velho. Cara, eu passei na camada 30. Eu já tô indo na... Luigi é um gênio, cara. Na moral, velho. Nunca duvidei do Luigi, cara. Caramba, velho. Caraca, Luigi. Ô, mano. Na moral, você é melhor, cara. Cara, que frustrante que tá, velho. Eu não sabia disso que tava pra cá, velho. Tá muito frustrante. Tá muito frustrante pra conseguir... Tá diferente. Acho que é essa a palavra que eu quero encontrar. Mas pra mim tá muito frustrante jogar isso, velho. Por conta desse motivo. Tá muito diferente, velho. Porque eu não vi vídeo tutorial nada de ninguém, tá ligado? Eu tenho que falar assim... Dane-se, vou jogar, tá ligado? Cara! Alô! Creepers, porque... Tudo bem. Peguei os bichos se beijando ali, velho. Matei o Romeo. Adeus, Julieta. Cara, que raiva. Essa aqui é a pior parte do jogo pra mim, velho. A Stronghold. Peraí que ela já foi também, né? Já. Já fui, né? Já. Onde que é agora, pessoal? Acho que pode ser. Cara, se não é aqui... Não é... Tem passagem pra cá, será? Tem. Dá ali mais um olho. Aqui, por favor, por favor, por favor, por favor. Cara! Please. Vocês acham que agora os problemas podem ser reproduzidos com o composter? Não funciona mais, velho. Vou comprovar aqui pros senhores. Composter. Eu... Eu também... Eu amava composter, velho. De verdade, cara. Ih, mané. Agora ferrou mesmo. Cara, tá muito ruim isso, velho. Vocês não têm noção, velho, da minha tristeza que eu tô, velho. Eu tô... Tipo, o Pedro, ele se amizou. Ah, você usa composter, não sei lá. Não é permitido. Cara, eu não... Eu sou usuário de composter, velho. Eu não consigo jogar sem composter. Calma aí, eu vou tentar achar aqui uma areia. Aqui. Ah, se liga. Tipo, você vê por um milissegundo, mas depois você não vê mais. É muito ruim, velho. Eu não tenho madeira suficiente pra fazer cama. Ai, que dor. Eu vou ter que usar as madeiras daquela... Como é que se chama? Daquela salinha lá de livros. Biblioteca? Isso, biblioteca. Mas aqui já serve já. Tem bastante. Deve ter dado 10, então... Dá pra fazer 5 camas. Isso aqui também. 25. Dá pra fazer... Dá ali. Será a bioma azul? Cara, se for bioma azul é GG, hein? Se for bioma azul é GG. Que mais, que mais, que mais. Cara, essas carnes podres aqui eu ainda animo de ficar com elas, olha. Bioma azul, cruze os dedos. Cruze os dedos, pessoal. Bioma azul. Ah, não. Não, 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 não. Bioma azul, bioma azul, bioma azul, bioma azul, bioma azul, bioma azul. Calma, 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 calma. Seu sorte está nos favorecendo agora. É porque a gente tem que jogar com bastante calma. Sagacidade. Mano, se vocês pedirem pra fazer god, tele, qualquer cacete aí, velho, eu vou mandar vocês a merda, velho. Tô brincando. Cara, eu tô com medo de fazer aquele pulo ali, velho. Por favor, por favor, não queima, velho. Cara, eu suspeito de tudo aqui, velho. Vocês não estão ligados. Vamos fazer o seguinte. A gente vai voltar pro Overlord. A gente vai voltar pro Overlord. A gente vai colocar o negócio lá. A gente vai voltar. E aí a gente vai aparecer mais um monte de pigli, entendeu? Cara, literal, é só você que falta. Um, 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 velho. Eu não quero cinco, eu quero um. Mano, eu tô vendo um monte ali embaixo, tá vendo? Se liga. Cara, olha a legião de Endermen que tem ali, velho. Não é possível que um não vá dropar. Um, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Corre, por favor. Não, filho da mãe. Cala aí. Aí, nice. Cara, é você. Ah, não é eu desistir, vai. Só vou ficar quieto, vai. Dropa o que você quiser, mano. Desgraçado. Podia ter dropado, né? Nenhum deles ia dropar. Dropou! Dropou! Caramba, não acredito. Vou só matar aqui mais um porque eu preciso de mais um olho pra poder fazer os bagulhos lá. Dropou! Eu não acredito. Tô muito feliz, mano. Dale! Finalmente, velho. Agora tá em casa, né, velho? Agora dropou. Se eu matar isso aqui também, velho... Quando você não quer as coisas, velho, parece que elas vêm até você, tipo, de uma maneira bizarra, velho. Quer ver? Se você quer dropar de novo, velho, não é possível. É confirmado isso que eu falei. Cara, é literalmente confirmado o que eu falei. Literalmente, é confirmado isso que eu falei, velho. Quando você não quer, parece que as coisas aparecem pra você. Mas quando você quer, velho, não importa. Você não vai ter. Bora voltar. Eu tô sem água. Mas tem água aqui dentro, se eu não me engano. É, tem água ali. Você tenta matar o dragão do jeito normal? Acho que não tem problema, né? Deixa eu dar pra fazer isso de boa. Tô sem bloco só também. Tô promesando aqui pra eu conseguir subir. Ah, na real não vou precisar subir nos bagulhos lá. Dá pra atirar normal. Ok, beleza. Vamos entrar. 3, 2, 1 e fomos. Chegamos de tão longe aqui. Acho que 3B... As torres mais altas, onde eu preciso ver. Essas duas... Tá. Cara... Né? Eu tô aqui já. Eu tô muito desconfiado, velho. Sei lá. Será que é? Caramba, velho. Eu me esqueci. Literal como é que faz isso, velho. Eu acho que eu conseguiria uma tela do modo convencional. Tipo, matando normal, sabe? Se explodiu esse cristal. Eu só não tô muito confiante, velho. Sei lá. Será que eu consigo? Vou tentar. Ixi, sei que é speedrunner aí, velho. Ah, tá coberto. Beleza. Bem ferrando. Vai fora, bicho chato, velho. Direito. É isso mesmo? Eita. Que isso? Esse bicho aqui pra cima de mim agora. Estou trolando, velho. E do lado dele descendo? Ah, viu? Muito tempo que eu faço isso. Mil perdões, velho. Caraca, velho. É muito broken esse arco. Esse arco não. Essa... Essa... Essa crossbow. Eita. É muito legal, velho. Caramba, o bichão não pode atacar negócio, velho. E aí, bichão? Bora descer? Bora para o seu fim, dragão. Desce, eu sei que você quer descer. Agora. Vai. Bora. Vamos. Mata na picareta. Vai, cara. Eu sei que você quer descer. Desliza aí. Cara, tem muita flecha ainda. Estou deixando ele igual imbecil, velho. O bicho não desce. Fica atacando ele, velho. Quer morrer na cama, vai na bala. Caraca, acertou. Mano, é muito legal, velho. Esse arco com esse encantamento, sei lá. Vai, desce. Eu sei que você quer descer agora. Vai, 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 vai. Agora. Vai e desce. Vai e desce. Tá bom. Ainda não. Mata ele no Dior Pio. Se vocês querem inventar moda, eu vou acabar morrendo, velho. Desceu. GG. Demorei pra caramba. Nem vi o lado que ele desceu. Mas, independente de qualquer cama que eu exploda aqui, ele morre. Vai GG. Caramba, velho. Eu demorei. Admito. Mas foi divertido, mano. A experiência. Mas foi legal, velho. Foi muito legal. Tchau. 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 Tchau.